Fala aí galerinha, tudo de boa com vocês? Aqui com vocês, Renato. Pessoal, eu vou dar uma corrida aqui enquanto eu converso aqui com vocês, troco uma ideia. Seguinte pessoal, como eu falei em algum gameplay anterior, eu estava com o objetivo de estar utilizando essa armadura do Black Knight. Na verdade é do Silver Knight que nós estamos utilizando. E eu coloquei ela, estou um pouco pesado, estou utilizando o anel do Ravel e como eu disse também, eu estava com o objetivo de utilizar esse machado aqui, que é do Taurozinho. E eu coloquei esse machado aqui, upei ele até no máximo e vou tentar aqui utilizar ele aqui e vamos ver no que vai dar. Ver se ele vai ficar bom ou não. Como eu não consegui estar pegando aquele machado do Black Knight, né? Primeira vez que eu estou julgando com esse machado aqui do Taurozinho. O legal dele, pessoal, é que dá para a gente upar ele até mais 15, que foi o que eu fiz. Vou mostrar para vocês. E... Você pode estar upando ele até mais 15 e estar utilizando uma resina de pinho podre, pinho dourado ou qualquer outro tipo de resina para estar aumentando o ataque dele para o nosso primeiro inimigo. Pessoal, é o seguinte, eu estou vindo aqui nessa área aqui e eu quero tentar salvar o Solares. Não sei se eu vou conseguir. Vou cair aqui. Ah, eu invasou aqui. Ele. Olha ele. Pronto. O problema é resolvido. Ele ainda deu bastante dano na gente. Ele droppou a espada dele. Deu para a gente uma... Aumentou mais um no nosso status de humanidade. E deu algumas souls. Ele dá até bastante soul, pessoal. Eu esqueci de estar... De estar... Colocando capacete para aumentar mais ainda a soul que ele dá para a gente. Eu vou tentar cair aqui nessa fogueira aqui. Cara, a gente já... Se depara... Depara com esse... Então, que feio. Pessoal, é... Eu vou tentar aqui bater nele. Não sei se vai dar certo. Esse safado aqui. É... Tomar cuidado porque ele destrói os itens da gente. Beleza. Ele usa um ataque que... Que danifica o... O nosso equipamento. Quando uma espécie de... De lava, de ácido. Sei lá o que. Manda. Manda e... Ferra com o nosso equipamento. Para aparecer. Então, seguinte pessoal. Eu estou... Estas carinhas aqui deras. Tem bastante item. É... Eu quero tentar, pessoal, tá vazando uma cesta que eu vi a galera vazando ali. E você conseguir salvar os solares, né, pessoal? Eu acho que todo mundo já sabe que pra você tá salvando ele, você precisa abrir uma porta e matar um bichinho lá que vai... Que vai subir na cabeça dele lá e vai possuir ele e ele vai tentar atacar a gente. E pra abrir essa porta, você precisa dar 30 humanidade pra aquela irmã da Kinlaing lá que tá presa. Uma das filhas do caos. É... E como eu não tenho isso... Calma. Como eu não tenho isso e também não tô nem um pouco afim de dar isso pra ela. É... Então, assim, eu tô querendo pegar e tentar da nossa... Dessa maneira, esse modo aí que eu vi na internet pro pessoal vazando. Vou ver se vai dar certo aqui. Porque eu já dei bobeira aqui. Decidi uma coisa. É... Tem que buscar um item ali na fogueira. Já que deu merda aqui... Já que deu merda aqui... Gente... Vão tentar pegar aquela... Ai, julgou a gente tem bar. Parte. Deu merda aqui. Vão... Bicho de pedra. Vou tentar pegar ali. Ali tem uma Amber, se eu não me engano. Vou tentar pegar ela. Isso, se esse bicho não me julgar aqui no buraco, né? Tem ele. Grandão Entendo Eita Ó É Vou pro lado errado Ó Ó Vocês viram o que aconteceu ali? Quase que ele Ele morrendo Jogou a gente no buraco Pessoal o seguinte Aqui vai aparecer os bichos Esse aqui é o primeiro Pra acertar ela Que nem eu fiz daquela vez Não sei se vai dar certo Aí então não deu certo Esse aqui é o O veneno que eu falei com vocês Não é veneno Beleza Vai aparecer esses bichos aqui Seguinte Aqui aparece uma espécie de armadilha Que você Chega a dar de cara com um bicho desse E na hora que você tenta voltar Você já tenta estar atrás de você E aí eles Acaba com sua raça Então é o seguinte pessoal Uma ceste desse pedaço aqui É passar Correndo Não para Pra ela aparecer Não para Continua correndo Beleza Tranquilo Tá aqui Tá aqui a nossa Ember Um braseiro de fogo É... Seguinte Eu não vou Mexer com elas Agora não Necessidade De todas as formas Vai precisar voltar aqui nessa fogueira Pra mudar aqui o... Não tá colocando essa magia aqui Pessoal Névoa venenosa Pelovinha Nós vamos tentar É... Tá utilizando essa névoa Através da porta Pra tentar matar o bicho Que tá lá na porta Através da porta Que vai tentar É... Que vai matar o Solares Pra atacar ele Foda que toda vez que... Eu vim aqui Eu tenho que Tá lutando com esse Bichão O que... Cá grandão Você não tem que Vem ele Todo poderoso Todo portão Isso Menina Agora é eu Cada hora é um né Essa aqui não precisa mexer com ela, vou matar essa pina aqui, dois, pegou um dos dois, beleza, vou pegar esse item Nossa, achei que ia errar o ataque Beleza, pessoal, agora que a gente vai estar enfrentando esse boss aqui Vamos ver o que eu vou arrumar aqui com esse camarada Ah, na verdade não, não preciso estar lutando com ele agora não, pessoal Deixa eu descer Opa Ah Ah Sacanagem Enrolei ali, depois a gente pega aquele item Eu acho que não tem nada de mais, não é uma soul se não me engano É, já vou colocar o dovinha Vamos vendo que vai dar, tomara que a gente consiga estar matando o bicho Esses aqui não tem Nenhum problema você tá matando Ou deixando ele aqui Um outro ali Então é o seguinte pessoal, o esquema Se eu apertar aqui na porta não vai abrir Eu preciso tá entrando na convenante E só entrando nessa convenante Daquela irmã daqui lá Aumentando o nível dela Acho que pra 3 se eu não me engano Eu tô achando que não tá dando certo não Acho que não rolou Essa névoa venenosa ela veio Ela veio aqui pra fora E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. . 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 O que você tem se passar por aí? Beleza Nossa, é a gente Eita, nossa Eita, nossa Opa, acertou hein Vamos ver se vai matar ele pessoal Eu não sei se esse é o que a gente precisa matar O que precisa matar eles dizem que dá sensor Beleza pessoal, acho que nós matamos o certo Rapaz, não é que esse veneno aqui é dos bons? Mas a gente usou esse Essa outra piromancia Que aumenta o Nosso ataque Ela aumenta o nosso dano Eu me lembro, acho que ela aumenta o nosso dano físico E o nosso E a nossa estamina Pelo que eu vi lá Não sei se ela aumenta o O dano Vem cá bicho Não doeu Não doeu não E... Viu, não doeu Eu não sei se ela aumenta o dano da piromancia também pessoal Mas ela é... Seguinte Eu peguei e taquei Pra quem quer saber? Vou... Vamos tacar Vamos utilizar Vamos testar isso aqui Quem sabe rola Vai que... Dá certo O efeito dela passou E... Nós já estamos aqui de frente com esse boss E eu vou tentar ta... Derrotando ele Vamos ver no que vai dar né Pessoal Agora a gente pode ta vazio isso aqui ó Eu não sei qual que é a fraqueza dele Mas é... Não importa, eu vou usar isso aqui Eita 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 Passa aqui por trás dele Eita Eita Ta... Pepe Tá... OK . o ataque de baixo lógico ao redor dele você precisa ser sim assim de perto dele ai sabia que ia dar merda enche, enche, enche vou tomar isso sabia nossa vai dar merda não bichinho isso ai voa 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 você é um passarinho passarinho gordo isso voa conseguimos vencer ele pessoal opa masca errada voa 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 Que é um dos quatro Lorde. Então é isso aí pessoal, eu vou estar parando por aqui. E a gente continuou daqui. Eu vou estar voltando lá naquela Bonfari. Onde nós começamos. E de lá a gente dá continuidade. Então é isso aí pessoal, esse aqui foi o 22º episódio da nossa série de gameplay pessoal. Se vocês gostaram do vídeo pessoal, deixe seu like e compartilhe. E quem não faz parte do canal, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho